Gente, hoje eu resolvi fazer uma capa pra essa almofada que eu fiz. Quero mostrar pra vocês, pra quem não sabe, né, às vezes quer fazer e não tem uma ideia de como colocar o zíper no meio da almofada, tá? Eu já cortei aqui, dei uma adiantada, aí é assim, ó, é só juntar o zíper, eu vou colocar um zíper grande. Então é só juntar o lado direito, ó, o lado direito do tecido já alfineta. Já alfineta aqui, ó, é tudo do lado que tá, vai puxar o zíper, tá, ó, não pro outro lado. Pega o lado direito, coloca aqui, ó, é tudo direito com direito. O lado direito do tecido, coloca do lado direito do zíper. Um lado, aí vai costurar, né, o outro lado é a mesma coisa, ó, a outra parte. Aí também alfineta do outro lado direito com direito do zíper. Aí ele vai ficar do lado direito do tecido zíper pra puxar, ó. Deu pra entender, né? Aí se quiser colocar uma lapelinha aqui por dentro junto, pode colocar na hora de costurar. Colocar um, tipo assim, um pedacinho de tecido, né, dobradinho, que aí depois ele vai ficar aqui por cima, ó. Mas nem vai precisar, porque eu já vou puxar bem aqui pra ele ficar assim, ó. Não vai nem aparecer o zíper, tá? Então vale costurar. Aí na hora de costurar, já vou deixar uma sobrinha aqui, ó, pra depois ele vir aqui pra cima, ó. Não costurar rente, fora do zíper, eu vou deixar uma sobra, pra depois ele vir aqui pra cima. Vale costurar e já mostro como eu vou fazer. Ó, ficou assim, assim, tá? O zíper fica por dentro assim, já só coloquei os alfinetes. Não vou alinhavar, vou costurar reto, né, certinho aí. Aí ele vai, a gente costura aqui desse lado, aí pro lado direito ele vai ficar certinho depois. Aí eu vou costurar o lado primeiro. Ó, começa esse lado aqui, ó. Tiro os alfinetes. Aí o que eu vou fazer pra ele não sair do lugar? Eu vou abrir o zíper. Eu vou abrir e vou costurando. Pra ele não atrapalhar. E lá na pontinha, eu costuro o lado primeiro. Porque se for costurar ele fechado, a agulha vai pegar. Aí eu vou costurando um lado até o final, sempre abrindo o zíper. Ó. Já mostro como eu vou fazer, chegando no final, tá? Aí eu costurei até o final, já rebentei a linha. Deixa eu ver como é que ele ficou. Aí ele ficou assim. Ó, ele tem que ficar pra cima do zíper. Agora eu vou costurar a outra parte. Ó, tá assim. Agora eu vou virar o tecido e vou fazer a mesma coisa. Aí eu começo a costurar desse lado, fica mão pra mim, né? Não ficou ao contrário. Outro lado eu já costurei, ó. Tecido direito com direito. Passo pra cá. Aí eu vou costurar o outro lado. Tiro os alfinetes. Pra quem não tem prática, é bom alinhavar tudo, ó. O tecido em cima do zíper. E aí eu vou costurando, ó. Para um pouquinho. Tira. E vai ajeitando aqui, ó. Ela tira o alfinete de novo. Tá tirando o alfinete e ajeitando aqui. Aí para, baixa a agulha. Porque aqui tem o zíper, ó. Aí eu levanto o pé e passo esse zíper lá pra trás. Ó. Porque ele vai me atrapalhar na hora de costurar. Levanta a agulha um pouquinho. Ó. Eu tiro pra trás. E volto a costurar de novo. Porque ele vai atrapalhar. A agulha não vai passar. Então eu termino de costurar com ele aberto, ó. Aí eu corto. Vou olhar se é tudo certinho. Aí eu vou olhar e ver como é que ele tá aqui. O lado ficou assim. Ele era grande. Eu cortei uma ponta, ó. A sobra aqui. Aí, ó. Tá aberto. Aí fecho. Aí agora aqui eu não quero que ele apareça. Esse lado fica assim, retinho. Aí esse fica certinho porque eu costurei bem reto mesmo. Um lado. Aí o outro lado eu vou passar um pouquinho pra cima. Ó. A sobra. Ele tem sobra já. Porque eu fiz a mais. Então a gente vai sobrepor o outro lado. Ó. Deixa eu ter espaço aqui pra explicar melhor. Um ele vai ficar retinho. Costura retinho. Ó. Tá bem retinho, ó. E o outro a gente vai sobrepor. Dá uma dobrinha por cima dele, ó. Ó. Faz essa dobrinha. Mesma coisa que colocar zíper de calça. Ele vai ficar por cima. Porque daí a gente vai fazer essa dobrinha aqui nele, ó. Sobrepor por cima. Ó. Ele vai ficar assim, marcado por cima. Aqui assim, por cima. Aí não vai aparecer. Por isso tem que deixar bastante espaço na almofada. Porque tem que fazer essa dobrinha aqui depois que costura o zíper. Aí. Eu vou passar uma costura aqui, ó. Em cima do zíper. Depois que eu marquei aqui, ó. Tá? Mas eu vou alfinetar pra ele não sair do lugar. É bom alinhavar. Mas eu só vou alfinetar, porque eu já sei como que eu vou fazer aqui, né? Só assim. É igual de calça. Eu vou medir aqui a almofada. Se vai ficar certinho. Vai. Tem espaço. Aí eu passo a costura aqui, reta. Só passo a costura aqui, ó. Tá? Ó. Daí ele vai ficar assim, né? Ó. Mesma coisa. O zíper tá levantado e ele vai atrapalhar. Então, puxo pra trás. Antes, antes de começar, tiro o alfinete e vou passar a costura em cima de novo. Chega que eu paro e puxo o zíper pra frente. Aí eu continuo a costura, ó. Vai ficar retinho aqui. Paro. Vou parando. Vou olhando, né? Ó. Paro. Paro. Tiro o alfinete. Paro. 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 E terminei. Vou pegar a tesoura e vou mostrar como que ficou. Daí ele vai ficar assim, escondido, igual um fecho de calça, que é transpassado. Eu não quero que apareça o zíper. Agora que eu vou montar a almofada, a outra parte, daí eu coloco aqui por cima, direito com direito e vou costurar. Vou medir certinho. Olha, gente, arrumei aqui, alfinetei os quatro cantos, tudo. Agora eu só vou costurar em volta daqui do zíper que eu costurei, vou costurar os quatro cantos. Vou costurar e já volto aqui. Costurei todos os quatro cantos. Observe que ela vai ficar os quatro cantos fechado. Aí tem que abrir pelo zíper. Depois pra desvirar, tá? Tá todos os quatro cantos fechados. Agora eu vou recortar, fazer esses recorços, a sobra. Vou fazer, vou passar o zigue-zague em volta pra não desfiar. Aí depois é que eu vou desvirar. Vou fazer esses recortes aqui pra ficar tudo certinho. E vou fazer o zigue-zague em volta agora e eu já volto aqui pra mostrar. Gente, tô fazendo zigue-zague. Já falei que essa máquina é ótima, né? Muito boa. Deixa eu ligar aqui. Vários pontos. E ela levanta sozinha. Ela faz um ponto, parece trabalhado, ó. Aí passa o zigue-zague pra ter o acabamento pra não desfiar. Eu vou fazer isso aqui nela toda. Prontinho, gente. Agora vamos virar pro lado direito. Tudo prontinho. Agora eu vou pegar aqui o zíper. Vou abrir por dentro. E vou virar. Vamos ver como é que ficou nessa almofada. Vamos lá. ela ficou com um zíper atrás fechar aqui o zíper ficou assim daí não aparece nada o frente eu vou colocar na almofada e já mostro aqui gente já vou vestir aqui a almofada com a capa nova para ela fica bem bacana a gente fazer em casa com as nossas almofadas e sabe que até para travesseiros capa de travesseiros fazer com zíper atrás é uma boa idéia olha só não aparece nada fica bem legal ó assim como eu fiz os fiozinhos é muito bom de fazer gente é bem fácil vocês viram que é fácil né ó o zíper fica para dentro coloca lá dentro fica escondidinho ó é só fazer dobrinha para cima igual o travesseiro coloca na no sofá agora está pronta junto com aquela outra outra de crochê que eu fiz legal né gente prontinho a minha almofada então gente se gostaram ó dê um joinha aí para mim para crescer um pouquinho o canal e façam aí em casa também gente olha uma dica boa para fazer a almofada assim com zíper atrás beijos e 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